Bem, a audiência com o presidente da República, Michel Temer, foi muito produtiva. Eu despachei com ele os pleitos que eu já havia tratado com os ministros da integração nacional, dos transportes, das cidades, dos portos, das comunicações, do turismo. Pleitos esses que vão ajudar muito o desenvolvimento do estado de Rondônia, sobretudo na área de transporte e de energia, como a usina Tabajara, as linhas de transmissão para Buritis, Machadinho, Costa Marques, na BR-429, Itapuã, na ponta do Abunã, extrema Nova Califórnia e Vista Alegre, as pontes de integração com Acre, a ponte do Abunã, a ponte binacional Guajaramirim, a restauração da BR-429, assim como a restauração da BR-364, a ponte do Abunã, a ponte binacional Brasil-Bolívia, o termo da restauração da BR-425, as pontes, o encabeçamento das pontes da BR-429, que a deputada Marinha Raup tanto tem lutado por ela, e também tratamos da ferrovia binacional, sobretudo o trecho do Mato Grosso até Porto Velho, e também a concessão da BR-364 de Comodoro até Porto Velho, porque hoje nós temos uma carga exagerada de soja nesta BR, que futuramente com a ferrovia pode aliviar um pouco, mas até lá nós precisamos de uma restauração pesada e, quem sabe, da duplicação de alguns trechos desta BR no curto e no médio prazo. Então foram ações muito importantes, tratada com o presidente da República, Michel Temer.